Hoje vamos relembrar a história da Leighton House, um carro projetado por Adrian Newey que quase venceu um grande prêmio de Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um Pequenas Equipes Grandes Momentos. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, é só clicar no card aqui em cima que você já vai direto pra nossa loja. A Leighton House era uma empresa japonesa do ramo imobiliário que patrocinava a equipe March no seu retorno à Fórmula 1 na temporada de 1987 e continuou como patrocinadora master da equipe nas temporadas de 88 e 89 e conseguiu bons resultados, incluindo três pódios como o pódio de Maurício Gujalmin no GP do Brasil de 89. História essa que eu contei em uma crônica também, é só clicar no card aqui em cima. Pra temporada de 1990, a empresa japonesa comprou todas as ações da equipe e rebatizou a equipe com o nome Leighton House e manteve a dupla de pilotos, Ivan Capelli e Maurício Gujalmin. Só que o carro projetado por Adrian Newey era horrível. Isso devido a problemas no túnel de vento da equipe que passava informações erradas. Então, o túnel de vento estava com problemas, que passava informações erradas e atrapalhou todo o desenvolvimento do carro. E o resultado foi desastroso. Nas seis primeiras corridas da temporada, o Ivan Capelli ficou fora de duas corridas e o Maurício Gujalmin ficou fora de quatro corridas. Isso porque naquela época ainda tinha um sistema de pré-classificação, onde pilotos, alguns carros iam na sexta-feira, faziam um treino e alguns só passavam pro classificação de sábado, que ainda assim tinham 30 carros e apenas 26 vagas pra corrida. Então, a Leighton House ficou de fora de algumas corridas. Pro GP da França, o Adrian Newey fez algumas atualizações no carro, principalmente na parte do assoalho e no difusor. Só que mesmo assim, ele acabou saindo da equipe e foi pra Williams, ele foi demitido da equipe e foi pra Williams. E as atualizações deram certo pro GP da França, que já na classificação, os dois carros da equipe conseguiram se classificar pro top 10, com Ivan Capelli em sétimo e Maurício Gujalmin em décimo. E na corrida, os dois pilotos conseguiram editar um ritmo bom ali comparado aos ponteiros e apostaram na estratégia pra conseguir bons resultados. Enquanto todo mundo estava planejando fazer um pit stop pra parada de pneus, os carros da Leighton House planejavam fazer a corrida inteira sem parar, sem troca de pneus. E a estratégia deu certo, depois que Prost, Senna, Berger, Mansell, Piquet, Alessi e Nanini pararam e Ivan Capelli foi o segundo colocado e fez a ultrapassagem sobre Ricardo Patrese, que depois também acabou parando e na volta 34 tinham os dois carros da Leighton House nas duas primeiras posições, com Capelli em primeiro e Gujalmin em segundo. O Prost começou a se aproximar dos dois carros, começou a se aproximar do Gujalmin, que resistiu bravamente aos ataques do francês por várias voltas, mas acabou sendo ultrapassado na volta 53 e perdeu a segunda posição, mas ainda assim estava num ótimo terceiro lugar, porém, cinco voltas depois, o seu motor quebrou e Maurício Gujalmin teve que abandonar a prova. E aí o Prost foi chegando no Capelli, foi tirando a diferença, e aí ele começou a pressionar o Capelli, que resistia bravamente também aos ataques do francês, parecia que ia vencer a corrida, mas a três voltas do fim, o seu carro começou a ter problemas também no motor, ele diminuiu o rendimento e o Prost fez a ultrapassagem e venceu a prova. O Capelli, mesmo com problemas, conseguiu levar seu carro na segunda posição, cruzou a linha de chegada em segundo e comemorou bastante o seu ótimo resultado, o seu ótimo desempenho, sem dúvida foi um grande momento protagonizado por uma pequena equipe. Esse seria o último pódio da carreira de Ivan Capelli e o último também da equipe Leighton House, que ficaria na Fórmula 1 até 1991, pra 92 ela voltaria a se chamar Marche, mas também abandonaria a Fórmula 1 depois disso por problemas financeiros. Então é isso bachareis, se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador, é só clicar ali em seja um membro e você vai receber conteúdo exclusivo do Botequim GP, como os erros de gravação desse vídeo, por exemplo, além de lives exclusivas no ano de 2021, e aí claro, além de nos ajudar a manter o canal. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, os links estão na descrição do vídeo. É isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo, um feliz 2021 a todos e tchau!